Olá gente, Paulo Maueste Corrêa por aqui para divulgar o meu novo livro Valsir Monteiro, o homem das visagens e assombrações de Belém, desculpa, das visagens e assombrações Porque o que o Valsir fez foi escrever muito mais do que o Visagens e Assombrações de Belém Se você quiser conhecer mais a respeito dos livros que ele publicou, tem um vídeo aqui, vou deixar o card Mas eu queria mesmo falar do meu livro a respeito dele Você vai conhecer muito sobre o Valsir e sobretudo sobre a obra dele Nesse trabalho editado pela Pacatatu, deixa eu fazer o comercial aqui Pronto, você encontra obviamente um estudo sobre a obra dele De modo mais particular sobre o Visagens e Assombrações de Belém Que nesse ano de 2022 completa 50 anos na estrada Esse foi um projeto que começou em 1972 com a publicação da série Visagens e Assombrações de Belém No jornal Província do Pará, depois se transformou em livro e ganhou o mundo, né gente? Já se transformou em tanta coisa E eu conto um pouquinho dessa história de lá até aqui Tem depoimentos de gente que conviveu com o Valsir, familiares, escritores E gente amiga que trabalhou com ele Além disso, você encontra nesse trabalho Uma série de curiosidades Curiosidades que, bom, não teriam como chegar às mãos dos leitores Por outra via Porque na sua grande maioria eu fui testemunha ocular Ou então eu colhi o depoimento diretamente com o Valsir, tá? É um trabalho que não é um simples depoimento Tenho um embasamento de pesquisa Eu tive total liberdade para durante 20 anos Consultar o acervo do Valsir Acessar documentos importantes e restritos, portanto, né? De modo que esse livro, Valsir Monteiro O Homem das Visagens e Assombrações É a minha contribuição Ao estudo sério da obra do Valsir Ao estudo mais fundamentado do trabalho dele Ele que foi tão importante para a formação de leitores Enquanto estava aqui E depois que partiu para um outro plano Continua sendo porque a sua obra ainda está na estrada E um dos propósitos desse trabalho Além de, obviamente, homenagear esse amigo tão querido É impulsionar cada vez mais o interesse pela obra dele Um outro homenageado aqui, nesse livro É o meu amigo João Bento Que foi desenhista Que consagrou o Visagens e Assombrações de Belém Com essa capa aqui, tá? Ele, lamentavelmente, nos deixou também O Valsir em 2019 O João Bento em 2022 No semestre passado A capa do livro, gente É do Maciste Costa Meu amigo, meu parceiro, tá em todas Sempre tá nos projetos comigo Tá lindo, né, gente? Esse desenho É a ilustração de um dos episódios curiosos E engraçados que eu conto no livro Envolvendo justamente o João Bento E o Valsir Monteiro Onde você adquire o livro Na Feira Panamazônica do Livro No estande da editora Paca Tatu Tá? Você vai lá e... Bom, de repente a gente até se encontra por lá, né? No estande eu vou sentir o maior prazer em autografar O lançamento do livro foi no dia 29 de agosto, né? Antes de ontem Só que... Puxa, gente Foi um lançamento tão tumultuado Claro, um monte de gente amiga apareceu Eu fiquei super feliz de reencontrar Amigos queridos que eu não vi há tempos, né? Por conta da pandemia Gente que, puxa Importante Gente querida mesmo E... Por que que aconteceu dessa forma? Por conta do momento político que nós vivemos, né? As gráficas Estão atuando muito Na preparação de material eleitoral E isso de certa forma comprometeu E tem comprometido A entrega de outro tipo de publicação, né? E é o caso dos livros Aí isso acarretou também um atraso no transporte E o livro chegou Na segunda-feira de manhã, gente Eu fiquei sabendo Da chegada dos livros Em torno de meio dia e meia E aí eu comecei a trabalhar na divulgação rapidamente, né? Deixei um vídeo pequeno aqui Minha amiga Keila Luz me ajudou Fazendo uns anúncios e tudo mais Beijo, Keila Obrigado, viu querida? Sempre parceirona E... Foi assim Mas o importante é que o livro foi lançado Está à disposição de todos os leitores Eu espero que vocês gostem Todo mundo convidado a ler Eu queria aqui Registrar o meu agradecimento público A editora Pacatatu Entenda-se que Aqui o meu amigo Armando Alves A Sandra O Lucival Aqui um beijo também para a Silvia Calandrini Que faz parte dessa família A Direne O Alexandre, né? Enfim, o povo que trabalha lá Que atua lá Que responde Por esse projeto lindo Que é a editora Pacatatu Um abraço para o Danilo, né? E, gente Também Para as pessoas que colaboraram Com os seus depoimentos Neste livro Tá? Eu vou depois fazer uma live Para falar de modo mais detalhado, né? O propósito deste vídeo aqui É realmente divulgar Né? Olha só como está lindo, gente Puxa vida Eu acho que Se o Alci estivesse Fisicamente por aqui Ele ia ficar muito feliz E eu sei que ele está muito feliz Lá no cantinho Onde ele está Acolhido, né? Então, agradecimento A essas pessoas que colaboraram Com seus depoimentos E aqui A família do Valcir Família Monteiro, tá bom? Muita gratidão Eu tive a honra De ter no lançamento A presença do Enorê O Enorê é o filho mais novo Do Valcir Acompanhado da mãe dele Da Maria, né? E da esposa dele, né? A companheira dele Não a conhecia, né? A Luísa Foi um prazer Foi uma festa, né? A Lurdinha Que trabalhou com o Valcir E tem Um depoimento aqui Trabalhou conosco, né? Também apareceu Foi um momento muito festivo, gente Apesar de não ter aparecido Tanta gente Mas foi um momento Muito gostoso E eu tenho certeza Que vai se prolongar Em outras oportunidades Porque agora O livro está na estrada E pode chegar Às mãos dos leitores, né? As pessoas que gostam Do trabalho do Valcir Que gostam do meu trabalho Que gostam dessa temática Que respeitam a história do Valcir Tem uma referência À disposição Valcir Monteiro O homem das visagens E assombrações Tá bom? Só acessar lá, gente O site da editora É evidente Mas se estiver Na Fira Panamazônica do livro É só ir ao estande Da editora Pacatatu E adquirir o seu, tá bom? Grande abraço Para todo mundo Boa leitura E até a próxima O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL